Eu tô de sacado, maconha, 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 maconha O cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu parei Como o sol, o sol faz barquinha, termo baseado Um bom e alta temperatura, o coração gelado Esse UL é levantado e sem nada Tá pro, tá pro ele, é mau Toma Tá dele, é o nosso, eu vou, vou Tá pra gasolina, que lá tu pega no fogo Tá pro, 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 tá Mas eu não vou, mas eu não vou, mas eu não vou, mas eu não vou, mas eu vou, mas eu não vou Eu não vou, mas eu não vou descobrir que isso não vai prestar Que a filha do papo é pra cabeça, eu vou inventar E cantar, quando tu quiser poder ser sua amiga E cantar, quando tu quiser poder ser sua amiga E cantar, quando tu quiser poder ser sua amiga E cantar, sacanagem, 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 começou WL do VF E se eu não é meu Palinho do que ele foi